É o Rogerinho, o safadão, o safadão e o Rogerinho A bebê já tá fazendo, um wipe nada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Oh, 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 oh Eu tô vendo, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as férias Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as férias Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as férias Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as férias É o Rogerio e o Safadão Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela, tchucu 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 nela, tchuc